Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeozinho aqui para o nosso canal Lindo e Suas Orquídeas. E hoje, gente, vou mostrar como você deve cuidar da sua celogine cristata, tá? Tem uma amiga, uma escrita que me perguntou, né, sobre a celogine, se eu tinha a celogine cristata. Eu falei pra ela que eu tinha e a dela, ela falou que a dela tava com uns bulbos murchos, ela não sabia o que fazer. Isso eu poderia orientar ela como deixar os bulbos, né, assim, ó, hidratados como os meus, ó. Então, aqui, ó, todos eles estão hidratados, tá vendo? Eles estavam muito murchos quando eu ganhei, vieram super desidratados, mas olha só a saúde desses bulbos. O que a celogine cristata precisa, gente, ele gosta de muita umidade, tá? Ele gosta de um substrato um pouco mais úmido. Eu coloquei aqui na terra, aqui, ó, eu plantei ele na terra, com um pouco de casca de pinos, tá? Coloquei brita embaixo do vaso, né, brita ou argila expandida, o que você puder e tiver na sua casa. Coloque a terra e coloque o substrato também, tá? Pra ele ficar um substrato, não ficar só na terra. Coloque um pouco de casca de pinos, tá? Misture um pouco ele com um pouco de macadâmia, se você tiver bem pouco, tá, gente? E você jogue água nele, ó, todos os dias você joga água, tá bom? Pra ele ficar assim, ó, bonito. Ele ainda vai florir, ele não floriu ainda, vai chegar a época dele florir. Tô na expectativa que vai vir bastante flores, tá? A adubação que eu uso nele, é, eu coloquei o MCL, mas se você tiver outro adubo aí, que não seja o MCL, você pode colocar, pode ser o bocache, pode ser qualquer outro adubo, tá? Pode ser torta de mamona, farinha de osso, mistura e coloca no cantinho do vaso e plante, tá? E deixe ele aí, ó, bem bonito, ó, hidrate ele bastante, ele fica abaixo do meu orquidário, ele não fica em cima, ele fica bem baixo mesmo, as minhas orquidias estão todas aqui em cima, ó, e ele fica bem aqui embaixo, tá? Onde ele recebe mais umidade, toma chuva, tá? E olha só aqui os bulbos, que coisa mais linda, ó, ó, todos fortinhos, todos, olha, tá vendo, ó? Já se multiplicou bastante depois que eu plantei aqui, gente, deu muito, mas muito o bulbo, ó, super lindo demais, olha, os bulbos todos eles, ó, gordinhos, ó, hidratados, olha, olha que saúde, olha só, tá? Então eu aconselho você a fazer isso, faça uma mistura aí na sua terra com casca de pinos e jogue água, gente, pode jogar água com abundância na sua celulogine porque ela gosta de ficar úmida, tá? Ó, olha só, os bulbos ficam sempre assim, gordinhos, sem ficar enrugados, tá? Porque aí, é, eu acho feio, né? Então eles assim, bem gordinhos, são mais bonitinhos, ó, eles têm mais reservatórios de água, tá? Então se você deixar de molhar e ele estiver assim, não tem problema, porque a reserva de água dele tá aqui dentro, então ele vai sobreviver com essa reserva de água, por isso que ele murcha, tá? Como eu não gosto de deixar elas passando sede, então eu sempre tô jogando água e eles estão bem hidratados, olha, olha isso aqui, gente, coisa mais linda. Então aqui tem bastante reservatório, tá? Se passar 10, 15 dias, eu acho, sem jogar água, ele vai nutrir, tá? Porque ainda tem bastante água aqui dentro, ó, tá bom? Então pra você deixar os seus bulbinhos assim, ó, gordinhos, da sua celulina e cristatas, não, só não deixar ele morrer de sede, faça um substrato nele, plante numa terra, né, com um pouco de substrato e deixe bem úmido assim, ó, pra que, ó, você vê a terra, a terra tá bem úmida, também choveu ontem à noite, tá? Choveu, eu não joguei água, a terra tá bem úmida, mas aqui tem uma boa drenagem aqui embaixo, tá bom? Então vai deixar ele mais bonito, verdinho, olha só, tá bem verdinho, bem bonito, só que vem uma boa floração, tá? Não sei se esse ano ele vai me dar flor, provavelmente, espero que ele me dê flor, sim, e vamos aguardar, né? Vamos aguardar pra me, é, mostrar pra vocês as lindezas. Gente, olha isso aqui, ó, isso aqui é minha alma aqui, ó, espata seca, ó, e com botões, tá vendo? É paciência, tá? Orquídea se chama paciência. Aqui tem outra espata seca, ó, mas eu não vou, é, cortar. Essa daqui ainda não encheu, tá certo? E aqui tá minha pastoral, bonita, maravilhosa, pra todos vocês olharem, tá? Então era isso que eu queria falar pra vocês, responder pra vocês, né? Sobre a estologia microstata, que uma amiga pediu pra me falar, e, é, resolvi falar e mostrar também, em vez de falar nos comentários. Ela pediu pra me explicar pra ela, e eu falei que ia fazer um vídeo. Olha só. Ó, que coisa linda, gente, muito linda, perfeito. Um perfume, gente, é um perfume tão grande aqui no meu orquidário, vocês não têm noção, noção o que é um orquidário perfumado. Tem muitas florações aqui, muitas mesmo, sabe? Tá surgindo mais, e acho que elas só estavam esperando eu chegar de viagem, pra dar essa beleza, Nossa, essa floração linda que eu tô adorando demais, é muita flor, gente. Então era isso que eu queria falar pra vocês. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe seu like, comente, ative o sininho das notificações. Se você é nova ou novo por aqui, não se esqueça de se inscrever nesse nomezinho vermelho aí, tá bom? E venha fazer parte aqui do nosso cantinho, tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser ele adquirir meus amores. Tchau, tchau! Tchau!